Vai ser velado durante o domingo no Parque Lage, no Rio de Janeiro, o corpo de Hugo Carvana, o ator e cineasta premiado nos principais festivais de cinema do Brasil. Morreu hoje pela manhã, aos 77 anos. Hugo Carvana estava internado no Hospital Procardíaco, em Botafogo, na zona sul da cidade, desde o último domingo, por causa de complicações de um câncer no pulmão. No hospital, amigos e parentes lamentaram a morte do cineasta. Me lembro de alguém que falou uma vez que ele era o Monichelli do Brasil, né? Um cara que fala sobre as pessoas que a gente conhece, as amizades, as coisas, as aventuras. São de personagens que estão próximos da gente, cariocas, né? Por isso mesmo, universal. Meu pai era um cara que levou a vida com muito humor, né? Muito, muito humor. E era um cara alegre, né? Um cara que gostava de viver e era boêmio, e era feliz, e amava os amigos, e o que ele prezava na vida eram os amigos, a família e o cinema. É o seguinte, meu chapa, me dá meia hora de cerveja, vá descrever. Nascido no subúrbio carioca, ficou marcado pelos personagens cheios de malandragem que interpretou no cinema e na TV. Eu não sou politicamente correto. Eu, enquanto artista, eu não me sinto na obrigação de mudar o mundo. Eu não tenho interesse nenhum em contribuir para o bem da humanidade. Eu confesso isso sem nenhum pudor. Eu não sou um ator oficial. Eu não sou um artista oficial e não quero ser. Eu quero ter a liberdade de brincar com a história e brincar com a vida. E se eu tiver, ao escrever personagens, eu só me interesso por personagens loucos, neuróticos, irresponsáveis. Eu não gosto da linha reta, eu gosto do torto. Participou de mais de 100 filmes, como diretor, produtor, roteirista e ator. Carvana começou a carreira de ator em Chanchadas, no final da década de 50, e participou de produções do Cinema Novo, atuando em filmes de Glauber Rocha, como Terra em Transe e O Dragão da Maldade. Como diretor e roteirista, foi responsável por alguns dos maiores sucessos do cinema nacional. Vai Trabalhar Vagabundo é um clássico. Teve a canção tema escrita por Chico Buarque e ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado de 74. Com o filme Bar Esperança, o último que fecha, ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Gramado de 83. Foi eleito o melhor ator nos festivais de Gramado e de Brasília, em 91, com a continuação de Vai Trabalhar Vagabundo. O último trabalho como ator foi no elenco de Giovanni Improta, lançado no ano passado. Hugo Carvana foi homenageado no Festival do Rio de Cinema, na semana passada, pelos 40 anos de Vai Trabalhar Vagabundo, que teve a cópia restaurada. O diretor não pôde comparecer. O filme terá mais uma sessão amanhã, durante o festival.